...na grande área, Guerreiro! GOOOOOOOL! 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 Gool do Inter Nacional! Valeu toda a espera! Vai Nico Lopes! Com o Guerreiro partiu de frente o artilheiro! Cortou o bonito, o Guerreiro está a fazer a red! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL Abateiros cantei o Inter, chega Nico Lopes Novo levantamento por ali, entrou pra fazer o gol Guerreiro, aqui é de Aqui é de GOOOOOOOL Acabou, caô Libertadores, o Guerreiro chegou Cruzamento na área, Guerreiro GOOOOOOOL É de Guerreiro Pro Internacional Olha só para o Guerreiro Dede, o chute do D'Alessandro Olha só para o Guerreiro GOOOOOOOL É do Internacional Guerreiro Finalmente a bola entrou A proteção, em cima dele a marcação do Primão Conseguiu a tabelinha para o Guerreiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Mais maestro Olha esse canteio mais uma vez A cobrança do Salve é o toque de Guerreiro GOOOOOOOL 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 Duarte Reino De Paolo Guerreiro Aos 33 minutos desse segundo tempo Alessandro Alessandro para Sarrafiore Frente a frente Para Guerreiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Levantou O toque de cabeça Paulo Guerreiro GOOOOOOOL Lá dentro Acabou o gol Do Inter Vai embora o Elton Silva Ajeita A tentativa Guerreiro Ajeitou Bateu Vermelhou GOOOOOOOL É do Inter Vermelhou 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 GOOOOOOOL BAUOLO BAUOLO BAUOLO